Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A comarca de Capixaba, no Acre, prorrogou as inscrições para o casamento coletivo 2023. Os casais que desejam oficializar o matrimônio agora têm uma nova chance até o dia 27 de outubro. Dessa vez são oferecidas 100 vagas. O atendimento está sendo realizado no cartório do município, situado na Avenida Governadora Edmundo Pinto. A cerimônia acontecerá de 1º de novembro às 16h, no ginásio Hélio Tessinari. Mais informações no site do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Em Mato Grosso, o Ministério Público Federal realizou inspeção para avaliar possíveis impactos ambientais na região conhecida como Domo de Araguainha. De acordo com especialistas, o local é considerado a maior estrutura de impacto meteorítico da América do Sul e teria sido formado há cerca de 250 milhões de anos após a colisão de um corpo celeste contra a Terra. A cratera resultante do impacto tem 40 quilômetros de diâmetro e está localizada, em sua maior parte, no estado de Mato Grosso. A Justiça do Piauí instituiu prioridade na tramitação processual das pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário Piauiense. A decisão considerou a Lei nº 13.146, de 2015, que estabeleceu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência que disponibiliza instrumentos que assegurem o cumprimento das garantias previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, priorizando a tramitação dos processos em que elas sejam parte ou interessada em todos os atos e diligências. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto